O novo cartão do Passe Livre pode ser solicitado a partir de hoje. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente para contar o que vai mudar. Pathy, quem não fez o cadastramento ou recadastramento, pode fazer a partir de hoje? Exatamente, Manu. Começa hoje, vai até dia 30 de abril, né? Durante o ano passado, 85 mil estudantes se beneficiaram aí do Passe Livre Estudantil. E quem vai dar os detalhes para a gente é aqui o superintendente da Criança, Adolescente e Juventude, Ricardo Costa. Bom dia para o senhor. Explica para a gente quem deve fazer o cadastramento ou recadastramento, como fazer. Bom dia, mais uma vez. Muito bom dia, bom dia, Manu. Bom dia a todos que estão nos acompanhando através da Record. Bom, hoje abre o prazo do programa Passe Livre Estudantil. O estudante de Goiânia e região metropolitana é necessário que ele acesse o site juventude.go.gov.br para fazer o seu cadastro ou o seu recadastro. Em Anápolis, permanece como está. O estudante que vai acessar o programa pela primeira vez, ele precisa ir de forma presencial na Rua General Joaquim Inácio, número 206 Centro, fazer o seu cadastro. E o recadastro basta ele acionar a sua instituição de ensino para que ela encaminhe à empresa urbana o seu comprovante de matrícula e ele é realizado de forma automática. E essa retirada do cartão, como que ela é feita? Bom, a partir de hoje, efetuando o cadastro, o estudante, ele aguarda alguns dias, até 15 dias. Ele vai receber no seu e-mail um e-mail comprovando que o cartão está pronto e dizendo qual a unidade do VaptVult, lembrando que é a que ele escolheu no ato do cadastro. A partir de então, ele pode acessar o site do VaptVult, que é vaptvult.go.gov.br barra agendamento, efetuar o seu agendamento e, em seguida, ir até a unidade para fazer a coleta do seu cartão. Para estudantes da UEG e UFG, esse ano tem uma diferença, né? Explica para a gente. Isso mesmo. O governo do estado de Goiás é sensível à situação da UEG e UFG, que reiniciam as suas aulas ainda do ano negativo de 2022, ainda agora em janeiro. determinou a replicação dos seus cadastros para que o estudante não precise ter esse trabalho de entrar no site e fazer o seu recadastro. Então, a partir de hoje, estudantes da UEG e da UEG, seus cartões já serão impressos para que no decorrer da semana eles sejam distribuídos nas unidades do VaptVult. E vocês também receberão um e-mail com a informação de que ele está pronto para poder fazer a coleta em uma unidade que você escolheu também no ato do cadastro. E alguma mudança este ano no cartão? O número de viagens continua o mesmo? Conta para a gente. O número de viagens continua o mesmo, são 48 passagens. A novidade é que a gente está implementando um novo sistema, na verdade foi implementado um novo sistema mais moderno para o passivo estudantil, que vai imprimir mais agilidade no crédito das passagens. E o aluno, ele precisa pegar um novo cartão. Então, aquele cartão que o estudante tinha até o ano passado, não mais vale. Ele precisa ir até a unidade para buscar o seu novo cartão, que já vem com créditos. Então, é um programa mais moderno para que tenha mais agilidade, mais conforto para o estudante de Goiânia, região metropolitana e Anápolis. Para ficar claro, até quem fizer o recadastramento tem que pegar esse novo cartão. Todos os alunos, fazendo o cadastro ou recadastro, precisam pegar o novo cartão. Mas isso para estudantes de Goiânia e região metropolitana. Anápolis permanece como está.